Bem-vindo meus queridos nerds e makers a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje vamos falar de easter eggs no jogo Cyberpunk. Bem galera, Cyberpunk é um jogo que por mais que tenha saído todo cagado, todo bugado, aquele que levantou uma onda de hate em cima do jogo, em cima da CD Projekt Red, é um jogo que depois da atualização 1.5 está muito bom de jogar, é um jogo que você, quando você percebe, quando você pega o jeito do jogo, ele fica viciante, gostoso de jogar e como todo jogo decente, ele está recheado de easter eggs meus amigos, recheado, veja o que aconteceu em uma das minhas lives. E tem easter egg pra caramba também né? Então, você já viu o easter egg do GTA Sanders aí? easter egg, não, easter egg eu não vi cara. easter egg de GTA San Andreas, outro jogo considerado por muitos o melhor GTA já criado, inclusive alguns consideram o melhor até mesmo que GTA V, não em matéria de gráfico, mas em matéria de jogabilidade, em matéria de evolução de personagem, em matéria de história, as missões. Então, esse GTA San Andreas é um que, ele tem lugar no coração de muitos jogadores, de muitos gamers, e de muitas pessoas mesmo. E é claro que com certeza a equipe da CD Projekt Red, com certeza tem muitos jogadores de GTA San Andreas ali na equipe, e tem sim um easter egg de GTA San Andreas dentro do Cyberpunk. Mas antes de mostrarmos esse easter egg pra vocês, vamos relembrar uma das missões mais chatinhas do GTA San Andreas, que é uma missão secundária, onde você ajuda o Big Smoke, presta atenção nesse nome galera, Big Smoke. Você está com o seu personagem principal, é o CJ, o nome do personagem principal do San Andreas é CJ, você ajuda o Big Smoke, nessa missão, onde você vai pegar uma moto, e você tem que parar e perseguir, perseguir ou parar um trem. Pescou tudo isso dentro do GTA San Andreas. Agora, vamos partir para o Cyberpunk. No Cyberpunk, no mapa do deserto, como vocês estão vendo aí, na parte que vocês estão vendo aí, vocês vão pegar o trilho do metrô e seguir ele até este túnel, onde eu estou mostrando aí. Na entrada deste túnel, ou você pode pegar de um lado ou do outro, em uma das entradas deste túnel, você vai encontrar duas pessoas mortas e de moto. De moto, lembra? Do GTA San Andreas. Daí você vai pegar um caco, dessas duas pessoas, e você lendo o caco, você vai ver o nome dessas duas pessoas. Então é só continuar. É, você, se a CD não tiver tirado o estereco? Ah, eu não duvido nada. Porque na 1.22, ele tinha tirado. Na 1.22, ele tinha tirado. Aí depois na 1.30, eu acho que é, ele tinha colocado. Travou minha moto. Cara, esse jogo é muito bom, cara. Mas o que me dá mais raiva nesse jogo, é renderização, cara. Aí, ó. Você chegar lá em um personagem, você vê tudo renderizando. É. Aí, nossa, aí acaba com o rádio jogador, entendeu? Pode lutear eles. É o CJ? Olha aí os nomes deles. Cadê? Aqui. Acho que é aquela coisa, né, cara? Que é a cybernética. É, com a scanner. É. Não dá pra escanear eles. É o L1, não é L1, é LB. É um dos L aí, eu acho, não é? Não dá pra escanear eles, mas... Mas, ah, acho que tá no caco. Tem um caco aí, dá pra ler. É não, é no caco. Você lê. É no caco, tem um caco aí, que dá pra ler. Tem um caco aqui, conversa. É. Agora vamos ler. JC e fumacinha. JC ao contrário é o quê? Então, CJ, que da hora, cara. Calma aí, vamos lá pro caco. É aquela missão do trem que você faz no GTA San Andreas, só que aí deu errado, né? Não, tipo, o nome das missões é tudo nome de música brasileira. Mulher de Fases, é... É, e a galera colocou as gírias, tudo do Brasil, mas foi muito bem dublado essa coisa. Olha a conversa deles, é isso mesmo lá. É, boa. JC, que é o CJ, né? É, tô sabendo, rumacinha, é só seguir o trem. A gente tá seguindo. Não dá pra criar essa merda pra fazer parar. Sem chance. Ah, que da hora aí, é a missão lá do trem mesmo, do coisa. Eu falei. Nossa, mano, que louco, cara. Uma assim, um JC. Aí no Cyberpunk deu errado, né? Aí, ó, que da hora. Olha ele aqui. Eu percebi também que esse jogo melhorou muito o gráfico dele, né? Essa informação eu quero agradecer ao Java 2020. Como vocês podem ver, ele está sempre nas lives ali, sempre trazendo informações boas, informações legais ali. As lives é sempre um bate-papo muito gostoso. Participem da live. Se inscreva no canal. As lives são sempre segunda, quarta e sexta. Sábado tem live de Pokémon Unite. E quando acontece alguma coisa diferente ali, por exemplo, lançamento de alguma coisa nova. E daí temos lives intermediárias em outros dias diferentes. Mas, oficialmente, as lives são segunda, quarta, sexta e sábado. Lives de segunda, quarta e sexta com chat aberto. Para você poder entrar e bater aquele papo gostoso com a gente ali. E a live de sábado de Pokémon Unite é um chat fechado para quem vai jogar Pokémon Unite. Se você tiver o Pokémon Unite, que é um jogo gratuito no celular, Android e iOS, você pode deixar o seu ID de treinador ali na live. E que você entra jogar junto com a gente ali na hora, ali ao vivo. E participa da zoeira junto com a gente. Então, muito obrigado, meus queridos Nerds e Makers. Até o próximo vídeo. Fui!